Enigma do Oriente Pessoal, eu sou o meu canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, esse é o canal que mais cresce no Youtube O nosso tema de hoje é o tema carro-chefe do canal Essa pessoa pensou ou vai pensar em você hoje? Se ela pensou ou vai pensar em você hoje? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se ela pensou ou vai pensar em você hoje E como vai ser isso Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Senhor José Pilintra Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Opção 3, Pomogira Cigana Opção 4, Senhor Tranca Rua Para quem nunca teve relacionamento sério Gente, é simples Quem teve relacionamento sério e quem não teve O que não é relacionamento sério? Qualquer tipo de relacionamento sem um vínculo sério Entendeu? Adapte a sua situação Aqui é para quem está conhecendo Para quem já conhece Para quem ficou Não é para quem teve relacionamento sério Tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo São 5 perguntinhas respondidas por gravação de áudio Ou o vídeo pelo WhatsApp Tá bom? Quero lembrar vocês também Que fazemos que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Para o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês que fazem desse canal Um grande sucesso Bom, quem não conseguiu fazer sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Ou vai pensar Dona Maria Padilha vai trazer para você aqui no número 1 E como vai ser esse pensamento, né? Ela pensou ou vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza Canal Enigma do Oriente Salve Maria Padilha e toda a sua família Quem não conhece Dona Maria Padilha, né? Vamos ver Opa! Começamos com a cobrinha Começamos com o rato É, rapaz Cambada de feiticeira, né? Então, pessoal, presta atenção Quando foi perguntada a Dona Maria Padilha Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Posso dizer aqui que você está fazendo oração Rezas ou até trabalhos espirituais Para dificultar as coisas para essa pessoa E realmente está dando certo Se a pessoa pensou assim em você Pensou com desejo Pensou com vontade de estar com você Tá? Se a pessoa pensou ou vai pensar Se adapta à sua situação Essa pessoa está digestada longe de você Não está bem, tá? Se a pessoa quer voltar para você Isso é fato Ela pensou ou ela pensa nisso Aí você adapta aí Mas a pessoa quer voltar para a sua vida Através de uma simpatia De um desejo Você está fazendo orações Essa pessoa está descobrindo Que ainda tem amor por você Amor enraizado Essa pessoa pensa assim Em voltar para os seus caminhos aqui Existe uma energia de muito desejo Essa pessoa Eu vejo ela Agindo com uma rapidez Para poder se movimentar até você Algo inesperado vai acontecer Que vai aproximar essa pessoa de você Essa pessoa vai ligar para você Vai fazer um convite E aqui fala para você aproveitar essa oportunidade Vocês vão se encontrar aí Se a pessoa está pensando em te fazer um convite Só a macumbeira de plantão aí Está rezando Está fazendo alguma coisa Está dando certo, hein? Aqui essa pessoa vai voltar para o seu caminho Vai acabar com esse bloqueio Maria Padilha fala para você Que essa pessoa está pensando Ou já pensou nisso Mas o importante é que a energia está muito forte aqui Essa pessoa não tira você da cabeça Então adapte a sua situação aí Se a pessoa está pensando muito em te procurar Está com desejo Tem você na mente Não consegue tirar você da mente Tem o amor enraizado Que essa pessoa está conseguindo perceber Que sente por você Ou seja, gente Aqui Não é por acaso Que a Maria Padilha te trouxe aqui Trouxe aqui para acalmar Para acalmar seu coração Trouxe aqui para trazer para você Esperança e dizer Que você não está só Maria Padilha está trabalhando a seu favor Então, preste atenção no que está sendo falado aqui Essa pessoa pensou sim em você Pensou com uma energia ótima De estar com você novamente Vem pensando também A Maria Padilha falou o que ela continua pensando E fala para você que ainda vai pensar também Ou seja, a Dona Maria Padilha Diz que está perturbando a mente dessa pessoa Por quê? Porque essa pessoa é sua Ou é seu E ninguém te tira Quem crê no que a Dona Maria Padilha trouxe aqui Coloque Amém Coloque rosas no comentário Que a Dona Maria Padilha Possa abençoar a sua vida E a vida das pessoas que você ama Participe da corrente de oração Coloque o seu nome No nome das pessoas que você quer Tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua energia Assista o montinho do seu Zé Assista outro montinho Ou participe da nossa promoção Aonde eu respondo as cinco perguntinhas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo O WhatsApp está na tela do vídeo Salve o senhor José Pilintra agora Quem gosta do seu Zé Dá oi aí nos comentários Mas antes quero mandar alô para a Luciana Costa Quero mandar alô para esse Lei de Araújo Mandar o alô para o André Pereira Mandar alô para o Hércules Aguiar Claudiana Cristina Tina Rio Joaquim da Silva Carmelina Jesus Daniela Gomes Cássia Simone Bela Cavalcante Elisângela Maria Eduardo Pérez Ana Lúcia Mendes Vânia Oliveira E mais quem, mais quem Quero mandá-lo também para Paulina Barbosa Todas essas pessoas estão no canal Enigma do Oriente Faça como elas Participe Deixe o seu alô Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Opção 2 Senhor José Pilintra Essa pessoa pensou em você hoje? Ou vai pensar em você hoje? Mentaliza Canal Enigma do Oriente Salve o senhor José Pilintra Vamos ver Salve o senhor José O senhor José mandou escolher do meio Então eu sigo o que o senhor José manda Vamos ver se essa pessoa Lembrando que é para quem já teve relacionamento Salve o senhor José Pilintra Bom, nessas duas cartas aqui Eu podia até parar Porque o senhor José falou que pensa E pronto O senhor José é assim Pensa em estar pensando Pensa em te mandar mensagem Você não sai dos pensamentos Quer uma união ainda maior com você Existe amor aqui Existe uma energia de movimentação Gente do céu Mas isso aqui pensa mesmo Bom Desculpa aí O que que o senhor José manda te dizer? O senhor José manda dizer o seguinte para você Essa pessoa aqui Tem sentimentos por você Tem uma amizade Tem um carinho Não consegue ficar longe de você por muito tempo Pensa sim Em trazer uma segurança para essa situação Trazer uma estabilidade Essa pessoa aqui ainda tem o desejo De te reencontrar para quem está separado Tem o desejo de te reconquistar A felicidade afetiva ao seu lado Ela volta querendo uma amizade E depois um compromisso novamente Por quê? Essa pessoa entende que vocês têm que ficar juntos Aqui existe sentimentos São sentimentos verdadeiros Essa pessoa é encantada com você A pessoa sabe do seu valor Vem um período de estabilidade aí Essa pessoa acredita muito Que vocês podem sim ficar bem Essa pessoa pensa tanto em você Que chega a sugar suas energias Por isso que você pensa tanto nela Mais uma carta de pensamentos Vai vir mensagem dessa pessoa para você aí Vem uma união Vem uma sorte para que essa paixão continue Vem muito desejo que essa pessoa tem por você Essa pessoa hoje Ela quer um reinício com você Tem gente que está separada aqui Vem uma movimentação de amor rápida Onde essa pessoa quer curar a ferida Que possa ter feito em você Ela pensa nisso Está pensando e vai continuar pensando nisso Em trazer uma transformação Para a história de vocês E acabar com esse distanciamento Para quem está junto Seu Zé manda falar Que esse relacionamento Vai entrar num período agora De blindagem De segurança Essa pessoa aqui Pense em conversar com você Para renovar o matrimônio com você Para realmente demonstrar mais amor Por mais carinho Não pense besteira Essa pessoa está com você E não vai te deixar Seu Zé fala isso para você Nossa, seu Zé veio com energia forte Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Presta atenção Não combinou com a sua realidade Assista o outro montinho Ou participe da promoção De Responda as 5 Perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Participe da promoção Tá bom? E tem também os trabalhos Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Viva o senhor José Pelinta Coloque o seu nome No sexto de oração Participar das rezas Que o senhor José Pelinta Vai abençoar você Quero mandar alô para quem? Deixe-me ver Hora do alô Desculpa, seu Zé Quero mandar alô para quem? Tatiana Glander Não, Tainara Glander Cleonice Vasconcelo Maria José Soares Sandra Magalhães Que tá sempre aí Edna Maria Crispiniano de Jesus Salve, amigo Mariana Leonardo Carla Quadros Mas quem? Mega serviço Canal maneiro Vamos lá Tatiana Batista Luciana Teixeira Maria Campos Adoro esse nome Maria Campos Eliane Regina Zaya Alves Zenilda da Silva Todas essas pessoas Estão no canal Enigma do Oriente Opção 3 Pombogira Cigana Pessoal Mentaliza Pombogira Cigana E vamos ver Capombogira Cigana Agora Se essa pessoa Vai pensar em você Ou está pensando em você Lembrando que são Para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento Com essa pessoa Apenas ficaram Ou estão querendo ficar Ou já deram Aquela saidinha Mas vamos ver Se ela está pensando Nossa senhora Eita Aqui o negócio É quente Rapaz Pessoal do número 3 Oxe Se está pensando Bom pessoal Aqui É inevitável Pombogira Cigana Manda te dizer Que essa pessoa Sente saudade de você Pensa demais em você Você não sai Dos pensamentos Dessa pessoa aqui Essa pessoa Quer uma renovação Entre vocês Essa pessoa aqui Ela quer deixar As coisas fluírem Aqui tem uma energia De desejo Já tem sentimentos Vem o período De segurança Pombogira Cigana fala Essa pessoa Vai te mandar mensagem Ela já está planejando Alguma coisa Relacionada a você Essa pessoa aqui Gostou de ter ficado Com você Ou gosta de você Vem momentos amorosos Para vocês Sentimentos Já tem E vem relacionamento Simples assim Não tem nem mais O que fazer aqui Essas pombogiras Vocês estão Arrebentando Vocês também Rapaziada Está encantado Aqui A Pombogira Cigana Trouxe essa mensagem Aqui não tem nem o que falar Deixe seus comentários Deixe seus elogios Para a Pombogira Cigana Coloque seu nome Para a corrente de oração Para que a Pombogira Cigana Abençoe todos Que aqui estão Muito forte A Pombogira Cigana Quero mandar Mandar um alô Para Eliane Sobral Josiane Almeida Mandar um alô Também para quem Midori Midori Um beijo Midori Vareria Vareria Deve ser Valeria Mas ali está escrito Vareria De Fátima Mandar um alô Para Bárbara Gomes Luciana Costa Simone Santos Eliane Saraiva Beijo Eliane Kelly A P Senira Mandar um alô Para Paulo Marcena E Jadeide Silva Essas pessoas Gente Estão no canal Enigma do Oriente Assim como a Luciana Cardoso Bom dia Canal Enigma do Oriente Opção 4 Senhor Tranca Rua Vamos ver Com o Senhor Tranca Rua Se essa pessoa Pensou em você Ou pensa Ou vai pensar Em você Lembrando Que são Para pessoas Que não tiveram Nada Conhece Ser Humano Ainda Tá bom Traz energia Dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva No canal Deixe o seu like Saravá Seu Tranca Rua Será que Essa pessoa Pensou Ou está Pensando em você Para quem Nunca Teve Relacionamento Sério Bom O Senhor Tranca Rua Ele fala Para você O seguinte Aqui Essa pessoa Pensa em você Sim Pensa Com desejo Pensa Em aproveitar A oportunidade Pensa Em te fazer Um convite Um convite Caliente Aquele convite Gostoso E aqui E aqui Fala Que você Vai ter Bons Momentos Com essa Pessoa Vem Momento De Estabilidade Essa Pessoa Quer ter Uma Segurança Com você Ela Quer Se Envolver Com você Preste Atenção Vai Te Mandar Mensagem Já Planeja Algo Especial Para vocês Essa Pessoa Aqui É uma Pessoa Que Quando Pensa Em você Ela Pensa Em conversar Para poder Seguir Um Caminho Ou seja Para muitos Essa Pessoa Vai Pedir Você Algum Tipo De Relacionamento Aí Ela Vai Conversar Com você Vai Falar De Alguma Coisa Que Ela Tem Em Mente Em Relação A Você E Seu Tranca Rua Fala Que Vai Ser Uma Coisa Muito Boa Que Você Vai Gostar Bastante Já Tem Sentimentos Vem Um Período De Estabilidade Ainda Maior Entre Você Essa Pessoa Para Quem Quer Relacionamento Gente Você Vai Se Relacionar Com Pessoa Já Está Encantada Com Você Então Parabéns Para Você Escolheu A Opção 4 Do Seu Tranca Rua Essa Pessoa Pensa Em Você Vai Continuar Pensando Já Pensou Nisso E Não Sai Da Cabeça Porque Você Tem Uma Essência Você Tem Aquele Jeitinho Que As Benças Que Eu Sei Que Ele Pode Trazer Gratidão Se Gostou Do Canal Deixe O Seu Like Emígna Do Oriente